Essa chuteira conta com material sintético atacador, costura parte frontal e lateral, palmilha, montagem injetada, solado de borracha. Para um público mais tradicional que busca um produto que transmita segurança, seguem um visual clássico, com cores sobresas e materiais nobres. Você pode encontrar essa chuteira da numeração entre 37 a 44. O valor pode variar entre R$ 239,99 a R$ 299,99.